Fala galera do canal, hoje eu quero convidar vocês para curtir comigo esse nascer do som aqui na pousada Parrachos, em Maracajáú. Começa o dia com esse barulho do mar, não tem preço, os primeiros raios de sol ali já começando a surgir, o dono da pousada aí também com a sua câmera para poder registrar esses momentos aí. E nessa levada, o pessoal da pesca aí. Acordamos cedo para poder colocar o barco na água, ligar o contorno, partir para o alto do mar para poder pescar o rosto, o camarão, que é um dos principais pontos de pescação, que é um dos principais pontos de pescação. Fruitos do mar. 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 Tchau. 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 E aqui nessa praia tem disponível para você poder alugar um passeio de muros, um passeio de quadriciclo, um mergulho. O mergulho aqui é um ponto forte, né, com os atrativos e talvez a atração turística que mais movimenta a economia aqui do município, né, o mergulho. E isso é só você agendar, até que o pessoal da pousada tem uns contatos, você pode pedir para eles contactarem pessoas de confiança e que podem te oferecer aí o que há de melhor aqui em Barrachos. Tchau. 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 Tchau.